Música São várias as causas que podem estar na origem da dor de cabeça ao acordar, como ter insônia, sofrer de apneia do sono, bruxismo, usar um travesseiro desadequado, e dormir numa posição incorreta por exemplo. Música Veja algumas das causas mais comuns da dor de cabeça ao acordar é, o que fazer em cada, uma destas situações 2.1 Música Sendo que um dos sintomas mais comuns, é a dor de cabeça no dia seguinte Música Esta situação é mais comuns em períodos de estresse, podendo também estar associada a doenças, como depressão, ou estar associada a acraseado gravidez, ou amenopausa por exemplo, que são situações que provocam alterações na fisiologia do organismo. Veja outras causas que podem estar na origem da insônia. O que fazer 2 pontos a insônia, pode ser tratada de várias formas, o que vai depender da intensidade e duração da insônia, e da causa que está na sua origem. Música O tratamento pode ser realizado com remédios naturais, como chá de maracujá, hípericão, tília ou camomila, por exemplo, e com a adoção de hábitos, que facilitem a indução de sono. Música Além disso, em alguns casos, pode ser necessário recorrer a psicoterapia, e a tratamento farmacológico com medicamentos ansiolíticos e indutores do sono. Música 2. A apneia do SONO A apneia do sono caracteriza-se por uma parada momentânea da respiração, ou uma respiração muito superficial durante o sono, podendo provocar roncos, e prejudicando o sono. Música 3. A apneia do sono Saiba quais os sintomas característicos da apneia do sono. O que fazer 2 pontos a tratamento pode ser realizado através da correção de hábitos de vida, como fumar ou ter excesso de peso, com a ajuda do sono. Saiba de um aparelho que facilita a respiração, é, em alguns casos, pode ser necessário recorrer à cirurgia. Música 3. BRUX e SMO E bruxismo caracteriza-se pelo ato inconsciente de ranger, ou apertar os dentes, que pode ocorrer durante o dia, ou durante a noite. Música O BRUX e SMO pode estar associado, a problemas neurológicos ou respiratórios e provoca sintomas como desgaste da superfície dos dentes e dor nas articulações, e de cabeça ao acordar, devido a tensão que se exerce durante a noite. Música O que fazer 2 pontos o BRUX e SMO não tem cura, e o seu tratamento tem como objetivo aliviar a dor, e evitar problemas nos dentes, o que pode ser conseguido CM e uma placa de proteção dentária durante a noite, para evitar o atrito entre os dentes. Música Em alguns casos, o médico pode R.S.O.M.N.D.A.R. Administração de medicamentos. Saiba mais sobre o tratamento. Música 4. Usar o travesseiro E.R.R.D.O. A dor de cabeça, também pode resultar do uso incorreto do travesseiro, de um travesseiro desadequado, ou de dormir numa posição errada, o que pode causar tensão muscular no pescoço, e na cabeça. Música O que fazer 2 pontos para evitar dores de cabeça, que resultam do uso incorreto do travesseiro, deve-se optar por um que mantém a cabeça, e o pescoço numa posição equilibrada. Música Além disso, o uso de alguns medicamentos, pode ter como efeito colateral, a dor de cabeça pela manhã, principalmente se for tomado à noite. Música O que fazer 2 pontos caso, a dor de cabeça resulte do consumo excessivo de álcool, a pessoa deve beber bastante água ou sumo de frutas natural, e tomar um remédio para a ressaca, como o engove, por exemplo. Música Se a dor de cabeça resultar de um efeito colateral de um medicamento, a pessoa deve identificar qual é o medicamento, e falar com o médico. Música Música